É o seguinte, nós recebemos ontem aqui no Cidade Alerta, aliás, eu recebi primeiro no meu Instagram, uma mensagem de uma telespectadora que falava de uma casa que fica no Jardim Pinheiro, aqui em Maringá, que é alvo de uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Secretaria de Saúde. Pois bem, eu pedi para que essa telespectadora nos mandasse no nosso WhatsApp, porque nós estamos concentrando essas denúncias, por isso se você tem denúncia, manda no nosso WhatsApp 991277096. Mas por que eu estou falando isso? Para que a gente possa concentrar e pedir providências em relação às situações que vocês denunciam, seja sobre a dengue, sobre o abandono, sobre piscinas, sobre até mesmo animais que possam estar em situação de vulnerabilidade. Mas essa casa teve muito mais. Quer ver? Fernanda Batistela. Na casa, até larvas do mosquito da dengue foram encontradas. O imóvel fica no Jardim Pinheiros 2, em Maringá, e foi alvo de uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Secretaria de Saúde. O interesse coletivo vai sempre se sobrepor ao individual. Então a gente tem diversas pessoas pegando doença aqui de dengue, focos em toda a cidade. Então a gente não pode permitir que uma conduta de negligência, às vezes, até proposital de uma pessoa, coloque em risco toda a sociedade. Então isso não é uma conduta isolada por parte da polícia. Estamos detectando, mapeando todas as situações similares e vamos adotar esse tipo de ação enérgica em todas essas situações. Logo na entrada do imóvel é possível ver várias embalagens, roupas, calçados, caixas de papelão, já que desse lado, muitas garrafas, tanto de plástico quanto também de vidro. Enquanto isso, Maringá já registrou quase 3 mil casos de dengue. A Prefeitura decretou epidemia da doença. Conseguimos foco da dengue também aqui. Vários locais com água parada, recipientes que acumulam água dentro desse imóvel com aspecto de abandono, né? Situação bem crítica aqui nessa casa. Muito precária, vários locais com água parada, vários depósitos, inclusive com larva da dengue. Então a gente eliminou o que foi possível aqui e o imóvel vai ser notificado. O caso chegou até a polícia através de uma investigação de maus tratos à pessoa idosa. A mulher, que seria a proprietária do imóvel, expulsou o avô de casa. O idoso foi acolhido por outros familiares. Desde então, ela passou a ocupar a residência ao lado, mas não foi encontrada pela polícia. Ela não está na casa. Estamos saindo à procura para detê-la, né? A gente tem que, obviamente, responsabilizar ela criminalmente. A princípio é uma situação flagrancial e se ela for encontrada, será conduzida à delegacia de polícia. Ela não está na casa, não há ninguém na outra. Essa casa aqui está abandonada. Essa que a gente está aqui, a gente tem que ver que a outra casa que supostamente ela reside, que é ao lado, está abandonada. Também ela não está na residência, mas de acordo com a vigência onde ela reside, então estamos no encalço aí tentando buscá-la. O lixo estava espalhado pelo quintal, na parte da frente e também nos fundos. Todo o material vai ser recolhido pela prefeitura. Já tratamos aqui com o pessoal da vigilância, inclusive sempre dando suporte quando necessário. Acionamos e aí o trabalho competente que eles exercem. E vão ser acionados as equipes de limpeza da cidade e isso depois será cobrado também do responsável pelo esse imóvel. Você tem denúncia a fazer? Primeiro, um 5-6, para que a gente tenha o registro para o município. Segundo, nada mais eu já fiz. Faça o vídeo, como eu falei para essa telespectadora que ontem me mandou no Instagram. Faz o vídeo e manda para o nosso WhatsApp, tá bom? Seguinte.